Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. E durante a pandemia, as mulheres deixaram de fazer a mamografia e os exames de rotina que identificavam precocemente o câncer. Então a gente protocolou uma indicação para a Prefeitura, solicitando com que todas as servidoras públicas, tanto do Poder Executivo, mas também da Câmara Municipal de Araraquara, possam ter um incentivo para voltarem a fazer os seus exames de combate ao câncer de mama. Então a gente espera com que o Poder Executivo acate a nossa indicação e dê o dia de folga para quando a mulher for fazer esse exame na unidade básica de saúde de sua região. É importante com que a gente consiga diagnosticar precocemente o câncer para evitar óbitos em Araraquara.